Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarriete trazendo novidades aqui diárias para vocês sobre o Flamengo então já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com o corte aí que nós trazemos aqui para vocês a repercussão aí do título do Mengão aí, campeão carioca aí depois de dois anos o Flamengo aí, felizmente aí, né, conseguiu o título aí junto com o Tite o primeiro título de Tite à frente do Mengão aí o Flamengo conseguiu hoje aí o placar agregado de 4x0 hoje aí teve o gol de Bruno Henrique, a torcida pediu e Bruno Henrique entrou aí para decidir o jogo para o Mengão 1x0 no placar agregado 4x0 o Mengão, o Flamengo mais do que garantido aí, garantiu o título com o gol de Bruno Henrique